Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela Rede TV e também pelos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da Rede TV. Está no ar mais um sorteio milionário da Mega Sena. Hoje é o concurso 2.546 com prêmio principal acumulado em 110 milhões, 174 mil, 385 reais e 36 centavos. Já pensou? Esse prêmio pode ser seu. Acredite na sorte. Apostas em mãos porque já já vai começar o sorteio. Antes eu vou te mostrar como vai funcionar tudo por aqui. O nosso globo número 1 está preparado para o sorteio. O suporte está carregado com 60 bolas numeradas de 01 a 60 e deste globo sortearemos os 6 números da Mega Sena. Para conferir e validar o nosso sorteio, hoje eu conto com a presença de dois auditores do Ministério da Economia. Aqui comigo o Astrogildo Silva Queiroz e o Francisco Wagner Oliveira. Silva, muito boa noite. Boa noite. Obrigada pela presença. Eles já acompanharam tudo de perto aqui, todos os procedimentos prévios e agora também vão validar todos os passos deste sorteio. Você está preparado? Por aqui já está tudo pronto. Então vamos começar. O nosso globo número 1 aqui está preparado. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da Mega Sena de hoje. É o concurso 2.546. Primeira bola sorteada. Número 34. Bola 34. Valendo mais de 110 milhões de reais. Já pensou? Mais uma bola sorteada. 0-3. 0-3. Globo girando. Quem sabe esse prêmio sai para você? Mais uma bola sorteada. Número 48. Bola 48. Você pode levar prêmios acertando 4, 5 ou 6 números sorteados. Mais uma bola chegando. 28. Número 28. Falta muito pouco. Qual será o próximo número? Bola sorteada. Número 23. Bola 23. Só falta mais um número. Última bola para fecharmos. As seis dezenas da Mega Sena de hoje. Bola sorteada. 38. Bola 38. Temos aqui as seis dezenas da Mega Sena de hoje. São elas. 34. 0-3. 48. 28. 23. E 38. Os auditores confirmam as bolas sorteadas? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Este foi o sorteio da Mega Sena. Sorteio realizado e confirmado pelos nossos auditores do Ministério da Economia. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes deste sorteio através do site oficial da Caixa na internet. E a partir de agora você é nosso convidado para acompanhar os demais sorteios desta noite através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Uma ótima noite para você e até mais. E a partir de agora você pode conferir mais parte do Facebook e do YouTube da Caixa e do YouTube. E aí E aí E aí E aí E aí